Bom, e hoje nós recebemos em nossos estúdios a Dinda, que é diretora de educação e ela veio falar com a gente para esclarecer algumas informações sobre as matrículas para os alunos em 2021. Dinda, seja bem-vinda. E com essas adaptações que teve agora do coronavírus, mudou alguma coisa nas matrículas? Então a gente veio para esclarecer para os pais não se preocuparem tanto com isso, porque os alunos que já estão na nossa rede vão continuar na mesma escola a rematrícula vai ser automática. O pai, esse ano, por causa da pandemia, não vai precisar ir até a escola para assinar a renovação da matrícula das crianças. Então eles vão ficar matriculados na mesma escola que eles estão esse ano. Porque é para não aglomerar, não ter filas lá esperando. Então a gente decidiu, pela rematrícula, ser automática. Certo. E quanto aos novos alunos? Então, aí os alunos vão pensar que eu estou na escola X e quero ir para a escola Y. Então ele vai, o pai vai ter que ir na data, pegar a declaração que ele é aluno naquela escola para fazer a inscrição na outra escola de transferência. Esse período vai ser de 16 a 20 do 11. Então os pais vão procurar a escola que ele quer a matrícula de transferência entre 16 a 20 do 11, para ver a possível vaga naquela escola. Certo. E como é que é feita essa divisão de escolas? É por bairro? Esses alunos? Como é que é? Sim, a gente divide. Em primeiro lugar, atende as crianças do bairro. As crianças têm direito a estudar na escola mais próxima. Então a gente procura colocar as crianças na escola mais próxima da sua residência. A gente consegue quase que sempre atender essa demanda. Certo. Essas matrículas que serão feitas, por enquanto, serão aulas remotas, mesmo em 2021. É. E em 2021 a gente ainda não sabe se vai voltar aulas presenciais. Elas estão canceladas conforme o decreto, tanto da rede municipal, particular e estadual. Até dia 22 de dezembro estão canceladas as aulas presenciais. Para 2021 ainda a gente tem que aguardar como que vai estar a questão da pandemia. É que é tudo muito novo. A gente também não sabe como é que vai ser daqui a um tempo. E o prazo dessa matrícula? Como é que vai funcionar? Então, agora tem a questão dos alunos que vão entrar na rede pública, né? Que são a educação infantil, né? De zero até três anos ou os que entram com quatro anos. Isso aí eles vão ter que fazer. O pai vai ter que ir até a escola porque não tem como a gente fazer isso. Então o pai, ele vai mudar de escola, ele vai ter que ir até a escola. Então esse período de inscrição para os alunos novos da educação infantil, de zero a cinco anos. É no período de 26 de outubro até o dia 30 de outubro. Ele vai munido de documentação da criança, que é a certidão de nascimento, declaração de vacina, o xerox do cartão do SUS, tá? E a comprovante de residência. E faz uma inscrição para ver uma possível vaga naquela escola. Passando isso, ele fez a inscrição. Aí ele vai ter que confirmar essa matrícula a partir de 23 de novembro. Então ele faz a inscrição em outubro, de 26 do 10 a 30 do 10. Dia 23 de novembro, ele vai até a escola para confirmar se conseguiu a vaga ou não naquela escola. Certo. Então é importante vocês, pais e responsáveis, se atentar à data por conta do número de vagas, né? Sim, né? E primeiro a gente atende as crianças do bairro. Aí sobrando vaga não tem problema nenhum. A escola vai atendendo os que moram mais longe. Mas primeiro a gente dá preferência para as crianças do bairro. Que acaba sendo mais fácil para os pais e até mesmo para os alunos, né? Porque, no caso, alguém mora na Mocoquinha e levar a criança na Coab 2. Sim, sim. Por isso mesmo, né? A lei, ela é clara. Primeiro para as crianças que moram mais próximas da escola. Certo, Edinda. E para a gente finalizar, nesse momento tão difícil que a gente está passando, Qual que é a mensagem que você deixa para os alunos? Então, a gente pede que os pais... Eu sei que está difícil, né? A gente ter paciência, a gente ter... A ansiedade é muito grande, né? Como que vai essas crianças para 2021 sem ter tido aula presencial. Mas a gente está fazendo de tudo para que chegue tudo às crianças, da melhor maneira possível. Então, a gente... Que os pais tenham um pouco de paciência. Acalmem um pouco a ansiedade, né? De como vai ser 2021. Tudo está sendo e as leis estão surgindo assim. Hoje é uma lei, amanhã surge outra e aí vai indo, né? Então, não tem como a gente falar hoje dessa maneira, amanhã vai ser de outra. Então, a gente pede que os pais acalmem um pouco a ansiedade. Eu sei que é difícil, eu sou mãe, né? E sei como que é difícil para a gente, né? Ver uma questão online aí de crianças querendo aprender, né? Então, a ansiedade, vamos acalmar um pouco. Que a gente está fazendo de tudo para que 2021 a gente consiga receber essas crianças. E nos adequemos a 2020 e 2021. Que vai ser isso em todas as redes. Tanto a particular, como a estadual, como a municipal. Vai ter que fazer essa adequação para receber essas crianças. Tanto na parte de protocolo sanitário, como também no protocolo pedagógico. E a gente espera que tudo isso passe o mais breve possível. Dindo, obrigada por estar presente aqui com a gente. Sempre que precisar, estamos à disposição. Então tá, obrigado vocês. E a gente está à disposição. Qualquer dúvida, é só ligar lá no Departamento de Educação. É com você, Mauro.